Que chocolate virou passeio! Galera, sejam muito bem-vindos ao canal ZabotFoot. E o Galo fez simplesmente 3x0 aí na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Cara, como é que tu vai dizer, tipo, que o título não é do Galo? Mano, tudo no futebol pode acontecer, mas continuar nesse ritmo aí, já era que o Atlético Paranaense vai dar a Galo na cabeça. Também, o que o zagueirão foi me fazer ali, entregou a rapadura. E o gol foi do Vargas aí. Não sei se vai ser contabilizado a assistência do Hulk, acho que não, porque a bala bateu no goleiro. Então, família, esse aí foi mais um vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreve aí no canal, ative a notificação pra não perder mais nenhum lance aí do mundo do fute. E também deixa aquele like. Tamo junto, falou e até o próximo vídeo. Salve, salve, galera! Você quer ganhar dinheiro em dólar, através da internet ou até mesmo viver de internet, trabalhando de sua casa ou em qualquer lugar do mundo, usando seu celular ou seu computador? Então não perca tempo, acesse o link da descrição.